Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai montar aquele kitzinho 67,5 que a gente montou na 160 alguns vídeos atrás aí a gente vai montar hoje o kit pra 150 nessa 150 aqui é que é esse kit aqui taxado no álcool rapaziada, então bora pro vídeo rapaziada, esse kitzinho aqui está sendo feito com o nosso parceiro da Brunitec quem não conhece a Brunitec patrocinou nós nessa ferramenta aqui que é um brunidor em diamante rapaziada, a gente está fazendo um cilindro aqui e esse cilindro acabou de sair da máquina aqui vou mostrar pra vocês aqui como que fica aqui o brunimento esse aqui é um brunimento padrão Honda rapaziada, feito na régua adiamantada uma régua de diamante então esse kitzinho 67,5 vai ser vendido pra vocês com essa nova tecnologia aí que é o brunimento com a régua diamantada rapaziada essa régua aqui vocês encontram na Brunitec vai estar aqui embaixo, vai estar o link do contato do vendedor da Brunitec então você escorre lá e garanta já a sua Brunidora aí ó da Brunitec em régua diamantada pra sua retífrica ou pra sua oficina pra onde você tem aí um lugar pra utilizar ela e vai sair esse padrão Honda aqui ó então agora a gente vai ali na moto mostrar a montagem e o resultado que vai dar esse kit aqui, beleza? mas primeiro eu tenho mais uma novidade vamos comigo ali em cima aí eu tenho mais uma novidade rapaziada ó, a gente tem esse kit aqui hoje esse kit entrou na promoção esse aqui é um kit da FAN 29125 ó é um kit 4mm ó, certo? kitzinho aí 4mm também feito lá na retífica da Brunitec comando preparado já feito na máquina nova é um comando silencioso, certo? comandinho preparado pistão rapaziada 4mm pra FAN 2009 kitzinho 150 cilindrada aí pras fãzinhas 125 ó então esse kit é composto por pistão, cilindro, kit A comando preparado vai o adesivo e vai um chaveirão desde aqui monto rapaziada esse kit aqui ó completo, o jeito que tá aqui ele está na promoção aí por 299 rapaziada, é isso mesmo o link vai tá aqui embaixo ó kit completo por comando cilindro e pistão apenas 299 se você não quiser o comando quiser só o kit assim ó cilindro, pistão lá o chaveirinho ô Vitor, sabe se vai camiseta nesse kit também? de brinde ou não? tem anúncio com a camiseta rapaziada, eu não sei ó mas eu acho que esse anúncio ainda vai a camiseta essas camisetas aqui de brinde ainda viu rapaziada ó essa aqui é das antigas não, essa aqui é das antigas das novas rapaziada essa daqui ó que vai o outro giro só que o outro giro de vermelho tá, essa amarela aqui eu fiz pra mim gravar os vídeos aqui mas vai a camiseta de brinde aí e esse kit sem o comando se você quiser é 199 rapaziada 199 reais esse kit aqui com tudo completo e com comando 299 então vai tá aqui o link embaixo vocês acessam o link e corra e garanta já o seu que isso aqui vai durar essa promoção até o estoque acabar viu rapaziada então bora pro vídeo lá da moto rapaziada ó o motor aqui da moto já está fora esse motor aqui ele tava andando com 70 milímetros de pistão ela anda com pino de 2 milímetros ó essa daqui é uma biela original tá uma biela tamanho original uma biela de 150 normal com pino de 2 o que aconteceu essa moto que essa moto colou pistão certo a moto colou pistão e teve que fazer a troca do cilindro aí porque já era a última retífica ali no cilindro vamos ver aqui antes de eu falar alguma coisa errada aqui vamos ver a cilindrada ó então vai ser 67 vezes pera aí 67.5 que é o tamanho do pistão vezes 67.5 vezes aqui é pino de 2 então vai ser 61.8 que é 57 58 69 61 4 milímetros 61.8 vezes 3.14 16 dividido por 4 mil rapaziada ó é quase isso mesmo né ó 221 cilindrada então esse kit é um kit de 221 cilindrada com pino de 2 né com pino de 2 então esse kit ele tá composto por pino de 2 e o pistão 67.5 rapaziada vamos passar pra montagem aqui pra vocês ver a altura que ficou e esse kit aqui vai tá pra montar sem junta sem junta sem junta sem flange se montar sem junta vaza né depende né monta e não vaza não rapaz tem um negocinho bom tem uma escolinha boa hoje em dia que eu falava sem ó tá sem nada de junta aqui cilindro não é rebaixado nada o cilindro é original altura original com 62 aí certo pra ver aí rapaziada ó certo ficou filé do boi ó já vai cascava feita o comando pega lá nenhum comando que vai usar nesse kit aqui ação comando 64 62 vim até o comandinho que vai ser usado nesse kit aqui rapaziada ó pai a câmera a câmera não foca ô câmera foca aí ó ó ó ó obedeceu a câmera obedeceu ricky a câmera não é é que a câmera é que nós não sabemos usar ela não sabemos usar a câmera rapaziada tem que fazer curso pra usar a câmera aqui é pra usar o comandinho ó olha a qualidade do comando o pinna tá de feras e quem tá no comando que é o neguinho agora o nego bala tá no comando olha a qualidade do comando até o comando é fuçado comandinho 6462 esse comando é o mesmo comando que a gente usa nos kits 190 então a gente vai testar ele ver se vai dar bom eu creio que vai dar bom esse comandinho aqui esse comandinho aqui é um comando top e a gente vai pôr ele então é só colocar os anéis aqui e já montar porque o outro já tá certo vê se a câmera tá aqui rapaz o cara tá ruim mesmo eu tentei fazer um auto giro aqui um AG mas vai incluir o outro tem que aprimorar vou aprimorar aqui o AG que você vai ver se o bagulho top vai ficar então rapaz a gente vai colocar os anéis aqui vai colocar junto vai fechar o cabeçote o cabeçote tá aqui vai andar próximo dos 12 de taxa rapaz esse aqui é um kit só pra alto não adianta colocar esse kit na gasolina que vai grilar e vai quebrar o motor a não ser que por causa do meu pódio né quem tiver condições vai ter que saber acertar né tem que ter uma sonda ali pra poder mostrar então a gente vai montar esse kit aqui agora eu volto já com o motor na moto rapaziada porque se eu for mostrar aqui passo a passo da montagem passando cola isso aqui vai ficar um vídeo meio demorado e não tem o que mostrar aqui né olha aí neguinho vai dar trabalho pra twister não vai não neguinho kits em 220 cilindrados 221 tá ganhando uma a mais aí ó uma cilindrada de brinde é kit 220 mais uma cilindrada de brinde viu rapaziada se você quiser esse kit aqui vai tá aqui embaixo também na descrição esse kit que vai com pino de 2 eu preciso confirmar se vai com biela mas vai pino de 2 eu acho que vai ser um kit completo rapaziada biela pino de 2 já vai o pino com a gaiola no lugar pro mecânico só colocar no virabrequim não precisa ficar adaptando a gaiola no pino a gente já manda feito esse trampo o único que a gente não manda é a biela desbastada pra não pegar no câmbio tem alguns anos da 150 que pega e outros não pega então isso daí é parte do preparador a gente não vai desbastar na biela nas costas da biela se o preparador for montar ele vai ver se vai necessitar ou não e a gente vai mandar o kit completo biela, pino, pistão, comando, cilindro o kit A kitzinho sem flange ó mano o kitzinho vai ficar top agora tem uma dúvida esse kit aqui é só pra álcool só pro álcool entendeu e se eu quiser montar ele na gasolina sem o pino vocês vão mandar aí a gente vai ter também sem o pino sem o pino sem o pino é gasolina aí é gasolina entendeu a gasolina aí tipo se torna na verdade um kit flex né o cara pode andar tanto no álcool como na gasolina é porque ele vai ficar uma taxa boa a gente deixa 10,5 de taxa pra andar tanto no álcool como na gasolina porque tipo não precisa ter 13 de taxa pra andar no álcool pode andar com 10, 10,5 de taxa é depende do acerto pode andar então ele vai ficar filé rapaziada então vai ter esses dois kits ele sem pino e cupino o sem pino você vai poder andar tanto na gasolina e no álcool mas esse kit aqui é um kit especial que a gente tá gravando nessa moto aqui é um kit só pro álcool é um kit taxado pro álcool certo então e agora o que vai montar se tá na máquina de comando ali não não é de prazo a máquina tá sozinha aí ó é bem que vem que existe tá doendo a andar a máquina tá sozinha ali neguinho chega aí chega comigo aí ó ó que nem aqui ela já comeu já comeu a base um pouco agora só vem aqui dar uma regulada nela ó ó ó ó rapaziada daqui meia hora não é volta de novo ah então o neguinho vai montar no motor ali fazendo comando ao mesmo tempo você viu é vai ter que ser assim rapaziada então a gente vai montar depois com o motor montado porque senão vai ficar um vídeo muito grande já tá tudo pronto aqui ó é só dar um talentinho no cabeçote aqui pra tirar essa marca de cola aqui passar uma cola nova já tá tudo certinho aqui ó você tem tortuo bonitinho e a gente já joga no 4 e volta com o bagulho funcionando pra vocês verem então não sai velho mudou do motor me mantou então a gente já volta aí rapaziada demorou é nóis rapaziada ó projetinho finalizado mostra aí ó ó acampamento GRS é o que fala patrocínio do Paulinho Superbike só fazer o remap agora na carburada aqui é levar pra lá só remapiar o gicle já é rapaziada ó é essa moto aqui já tava andando com o carburador na borboleta total então a moto já era alto quando era 70 mostra lá o carburador na borboleta é na borboleta é carburador na borboleta pode ver aqui kitzinho aí ó 67,5 pino de 2 sem flange ó sem flange certo sem flange é cabeçote preparado é comando de válgula preparadinho então o motorzinho 225 225 222 222 222 a renda dá pra 222 né mais ou menos aí 220 cilindrado o kitzinho então se você quer comprar esse kit já entra aqui embaixo vai tá o link e também o link da promoção que a gente tá aí do tipo 4 mil pra fan 2009 rapaziada vai tá aqui embaixo também vocês acessam lá preço imbão aí ó 199 sem comando em 299 com o comando então vamos o que interessa da partida aqui na 150 só pedalar? só pedalar aqui é alto o alto bagulho é bruto acho que é RS fala alto vamos lá vamos lá Como que vira a moto? Homem, vai afogar Cara, mano Vem a tua paciência Pode sair Tô louco pra quebrar esse popper aqui Vai acabar, ó Tira aqui, tira É isso mesmo? 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 Tá um pouco gorda, né? Não, abre bem, mas tem que tirar um pouco de eclê ali É porque fez um monte o motor também, né? Olha, mano, o bagulho gira, hein, neguinho? Quase! É, tá frio também Vai brincar, né? Tá louco, mano! Passou com a roda só, Lazaren Tá bom esse motorzinho Só tirar um pouco de eclê, mas dá uma macia aqui, né? É, dá uma macia Dá pra ter 200 aqui 200, mano! Parado, parece que ele... Ele limitou Parado, parece que tem uma limitada Porque tem tudo Mas não tem dó não, fi Pô, essa acho que vai dar bão, hein? Só diminuir um pelinho de grilo do eclê, fi Tava falando que parado, parado, como tem pouco ar no caso, só o camurador puxa, deu um pouco de excesso É É Ah, já meti 200, mas porque nós é o primeiro rolê da moto agora Já meti um 200 na alta, já logo, pra não ter problema nós disso aí E os resultados futuros, né? É, com a época que foi passado dessa moto aqui, era muito bom não, né? Ah, não Coladinho do bão É Deu falta, deu falta Deu falta Mas... A motinha, na hora que vai ficar uma fiadinha Vai 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 Pegar a mano, ela da um pouco de excesso, tá ligado? Mas a quinta vai ser um excesso ... Rapidamente sem fazer um freio Na hora que limpar a garganta Ah! Vai Fazer um freio aqui que o bagulho vai ficar violenta É mesmo? Você viu a pressão ali do bagulho? O bagulho gira, fi. Rapaziada, então, esse é o vídeo de hoje, mais uma motinha preparada, mais um kitzinho, saindo aí, novidade. É, 67,5, pino 14, é mais um kit que é difícil de vocês achar. Então, vai tá aqui o link. Vamos dar um salve. Vamos dar um salve lá pro tio Coyama. Valeu aí, tio. Vai tá a chácara pra falar. Vamos dar um salve pro Fabiano Tadeu. Fabiano Tadeu Lima. Fabiano Tadeu Lima. Daí, dia 03. Salve aí. É nóis, então? Ó, os links aqui, rapaziada. Aí, vamos arrebentar no like aí. Ó o projetinho insano lá, ó. Ó lá, ó. Ó. Vai ter o meu aqui também? Logo sai. É, ainda bem que você lembrou, rapaziada, ó. Aqui é o Pauline Superbike. Eu não tenho o meu ainda. Não, aqui é o Pauline Superbike. O Leo, o dono dessa moto aqui, o Leo aqui, ele tem um canal no YouTube. E você vai fazer uns vídeos pra galera ver? Vou fazer uns vídeos. Resultato da top speed. Ah, é, né? Dá uma aceleradinha. É, a moto é dele, a responsabilidade é dele. Com certeza. Se quiser quebrar lá no top speed, ele que quebre, que eu não vou ter essa top speed. Então, rapaziada, o link do canal do Leo vai estar aqui, vocês acessam lá. Ele vai fazer vídeo aí com a moto, andando, a rodovia. E vai mostrar pra vocês o que realmente presta ou não presta. E o quanto tempo vai durar. Então, fica de zoio no canal dele que vocês vão ver quanto tempo vai durar. É isso aí, galera. É nóis no próximo vídeo. É nóis no próximo vídeo.